Fala Gosto que eu vim e hoje eu estou aqui para um vídeo que é um mapa de cirurgias em gigantes que são em youtubers né Bom galera eu vou botar aqui de dia né primeiro de dia aqui Quero botar dia mano Pronto agora agora a gente vai ter que a gente vai jogar o mapa o tipo Sergis aqui eu já vou dizer aqui aqui é o Spock aqui é o Edu aqui é do canal Zé para o Spock aqui é do canal Manic o Authentic do canal Authentic Games aqui é o Baixa Memória o canal Baixa Memória e o Authentic aqui é do Authentic Games então para ver você já deve conhecer provavelmente Ó Spock estava fazendo o parkour e caiu de costume machucou o pé e a canela retira o sangue e coloque a pele no lugar Peguei aqui tudo isso Sobe aqui no Spock botaram uma cara uma galera também tô aqui com o Victor só que o Victor não vai não tá jogando né Vitor eu tô usando Tô removendo aqui o sangue coitado do Spock nossa Spock quebrou né a cana eu vou ver lá a cara do Spock eu vou ver lá a cara do Spock e aí agora baixei o Spock ainda mais mas galera só dizendo atualizou aqui eu tô na 13.1 agora não tô lá mais nas 13.0 isso é ótimo que tipo mano tá travando muito menos do que travava na 13.0 o Victor depois vai baixar né Victor ele vai usar um aplicativo chamado Charity que aí eu passo para ele aqui a gente tem ó vamos jogar aqui os itens fora porque a gente já fez aqui tudo que a gente deveria fazer e aí mantôs ansioso pela 13.0 é 3.0 já tem aqui é o Edu Edu estava gravando os caiu assim no meio da parte de Edu e estava desprevenido e um cara acertou a espada na barriga de Edu retira a espada e o sangue coloque é e coloque a pele e a roupa botar a pele nossa agora tem que botar muita mais coisa caraca caramba não é cadê que é melhor eu já passo é você é você Não, é você. É você. É você, seu bagulho. Você que briga com o bagulho. Seu bagulho bagão. Seu bagulho bagão. Seu bagulho. Galera, a gente tem que ajeitar. Olha tudo que eu tenho que fazer, velho. Bagulho e bagulho. O meu não é nada. A gente tem que retirar a espada. É. Quebrar, então, eu acho. Peraí. Bagulho e bagulho. Bagulho, mano. Mano, a espada tem madeira. Então, eu vou pegar um... Um... Algum... Um... Um... Machado. Machado. Vou pegar... Só precisa de um. Tá aqui, ó. Machado de Aramante. Os médicos hoje... Os médicos. Os médicos. Tá bem, hein, Vinícius? O negócio. Os médicos. Galera, Edu é o meu canal preferido, galera. É a Manic. Sim. Ah, não. Aqui é a roupa dele, né? Eu acho... Mano, pior que eu não sei como é que é o símbolo do Edu. E eu vou ter que retirar essa espada toda. Edu, vou fazer sua roupa. Desculpa. Ih. Agora que eu fui ver, tem diamante. Meu Deus. É uma espada de diamante. Vai ser quase impossível. Tira. Ah, não. Você tem uma picareta de água. Olha, Edu, eu tô fazendo sua roupa, mas você pode levar no costureiro, que médico não foi feito pra fazer roupa. Foi feito pra... Ajudar os pacientes. Então foi mal aí. Sim, deu certo. Então eu vou... Galera, porque é muito complicado pra mim. Deixa eu retirar aqui os blocos de diamante. Bom, a gente vai tirar a espada. Sai! Não, eu tô aqui primeiro, cara. Sai, fica na rede. Vai na rede? Vai sim. Sai, 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 sai. Sai! Ai, que beleza. Minha rede é de volta. Sai, vai de ouro. Eu, eu estou de volta. Agora está aqui, enquanto você olha a hora da revolta. Inseto. Não, são insetos. Sai. Você não bateu de inseto. Sai! Olha, você... Edu, você reclama pro cuirinho. Vitor, olha o que eu fiz no Edu. Parece um pato sangrendo. Eu não sei fazer o símbolo dele. Consigo. Aqui. Pois é. Foi mal, Edu. Tchau. Falou, Edu. Edu, você pode ir lá se vingar dele. Eu permito, eu permito. Fazer um picareta em dia. É, eu posso fazer bem... É, legal. Tipo, eu acho que não vou fazer nada. Um... A gente já fez cirurgia em dois. Agora falta mais dois aqui, ó. Barulando baixezinho. Ó. O baixa foi gravar um Crazy Wars. Ele estava matando todo mundo. Mas quando faltava um, o jogador levou uma picaretada. Retiro todo o sangue e a picareta e... E... Coloque a pele e a roupa aqui. As gols. Mano, eu não sou... Eu sou só um médico. Não sou costureiro, não. Não. Não sou costureiro. Nossa. O... Ele foi pro ciclo. Deixa eu pegar aquele machadozinho de novo. Ah, não. Eu não quero arco. Machado diamante. Valeu. Não, peguei errado. Eu peguei uma enxada. Espada... Não, é... Machado. Vai. Peguei o machado só pra facilitar mesmo. Nossa, mano. Coitado do cara, velho. Eu vou remover a espada de dentro dele. Pera aí. Vai. Arthur, silêncio, Caminha. Não, não é você. Não, é você. Você quer ir em você? Você. Você. Baleias. Baleias. Ah, é você. Ah, é você. Ah, é você. Eu vou remover a espada. Vou amador de vocês. Ah tu? Tu. 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 Pera aí. Tu. Aqui. Eu vou pelo menos tentar se... Mano, eu vou ter... Eles vão ter que me pagar mais do que o suficiente Porque, além disso, eu tô costurando a roupa pra ele Carpidão, hein? O cara pede Vocês pedem pra guete, hein? Mano, eu não sou costureiro, desculpa Galera, eu fui pro passemédico que fui feito pra costurado Agora tô em dúvida Peraí, pelo menos o que eu vou fazer aqui é que combina um pouco Ok, baixa Tchau, baixa Pronto, galera, agora a gente vai no último Que é a cirurgia não autêntica Peraí Eu vou aqui, removemos os itens Que eu peguei Machado disse que eu vou pegar Porque nunca se sabe quando vai precisar, né? Deixa eu pego Eu não vou nem me arrumar, não Vou pegar a roupa aqui Ó, a gente vai precisar de... Dos ossos Nossa, o cara quebrou os ossos, velho Peraí A porta do elevador do apartamento de Authentic Games não queria abrir Então ele desceu pela escada Retira o sangue E levou uma queda Retira o sangue E coloque a pele em um pedaço da roupa que rasgou E coloque também a perna que quebrou Vitor Caiu uma bomba na perna do Authentic, mano Vem ver aqui, Vitor Mano, quebrou uma bomba, velho Moluco Aqui agora eu vou consertar essa parte do osso, do Authentic Putz, velho, agora eu tenho que construir mais E aí Peguei Eu não sei É, vai, Bongo Eu não sei Vai, Bongo O que é que não está? Não, não, sua amiga não chega Sei lá Brinca Ó, eu não sou o costureiro Vai lá no costureiro Authentic Que é melhor, tá, do que Do que por mim Mas, galera, se for ouvir Espero que vocês tenham gostado Falou, valeu e tchau